E aí, gadaiada! Alguém viu Dona Michelle por aí? Será que ela foi pescar? Ei, bossominho! Se você encontrar com ela aí, já que você é assim com ela, avisa aí, ó, que a justiça quer falar com ela, é. Quer entregar uma intimação. O carnaval tá todo vapor pra família Bolsonaro, hein? E a gente aqui adorando. E por falar em Dona Michelle, a última vez que eu avistei Dona Michelle, ela tava bem feliz tomando um banho de piscina. Bora ver o vídeo aqui, ó. 2, 3 e vai. Está chegando a hora, é hora de partir. Me dá uma dor no peito e tem que ir embora e te deixar aqui. Valeu, casuinha! Viram aí que casal lindo tomando banho de piscina? Não, pera. Bolsonaro não tá não, não. Bolsonaro não viaja com ela, não. Procura-se Dona Mimi, a ex-terceira-dama. E a Vivi adora. Viram as novas previsões pra o Minto? Viram não? Mas a Vivi do FBI trouxe pra vocês, é. Segundo a vidente aí, após o carnaval, o Minto e um dos seus filhos, zero à esquerda, serão presos. Espero tanto por esse momento. Eita, cabalhada! Bora ver o vídeo. Política, mês de fevereiro e março. Os ânimos serão aqui alterados. A astrologia mostra muito bem a prisão do Bolsonaro e do filho dele. E eu vou falar que eles estão esperando apenas passar o carnaval. Porque depois do carnaval, eu vejo os dois na cadeia. E o Brasil vai ter muita energia densa, muita confusão. E eu vou falar com vocês que eu não vejo coisas boas. Viu aí, bolsominho? Não é a Vivi que tá dizendo, não. Quem disse foi ela, viu? Se isso acontecer, eu acho que o carnaval vai durar uns três meses. Beijinho no xí, engadaiada! Espero tanto por esse momento.